E está conosco o Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM, que também já disse que não vai. Kim, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui no 90 Minutos. Bom dia, eu me agradeço de espaço. Ô Kim, você é comunista? Você é comunista? Eu estou negociando com a gente de pegar minha filiação porque não tenho mais espaço no DEM depois de ser declarado comunista. É que você está falando com a gente por telefone, mas tenho certeza que você está com uma boininha, está com uma sacolinha aqui. Lula livre. O Lula livre, a camiseta do Che Guevara. Como é que você está vendo essa reação meio histérica de chamar todo mundo de comunista que não vai nessa manifestação? É, isola ainda mais o governo. Mais um tiro no pé. A própria manifestação em si, sendo grande ou sendo pequena, na minha avaliação já é um erro, porque sendo grande vai gerar animosidade contra o Congresso. O Congresso vai agir de uma maneira ainda mais agressiva do que tem agido. Sendo pequena, o Palácio do Planalto fica esvaziado, o poder do Palácio do Planalto fica esvaziado, o Congresso fica empoderado e vai agir também contra o governo. Então, só a convocação em si, antes mesmo da manifestação ter acontecido, você já tem essa divisão na direita que ficou pública. A gente sempre teve direitas e direitas diferentes, mas sempre foi um debate que ficou interno. Essas divisões agora estão explícitas em razão da convocação da manifestação, que aí levou, leva esse debate interno, que sempre foi feito dentro da casa da direita, digamos assim, para fora, o que enfraquece o governo, que enfraquece todos os atores que querem levar em frente uma reforma presidenciária, que querem blindar a falta econômica. E a partir do momento que tem esse tipo de reação truculenta, quando qualquer um que discorde, isso faz com que o governo perca ainda mais o apoio que não se pode mais se dar o luxo de perder. Já passou o mês de fevereiro, que foi basicamente o mês que o governo conseguiu sustentar ainda o poder que angariou, saindo vitorioso do processo eleitoral. Deputado, vendo as manchetes, lendo as notícias, a pessoa tem a impressão que há, nesse momento, uma tentativa de aproximação entre o Planalto e o Congresso. O Maia e o Bolsonaro já não se atacam publicamente, o Carluxo anda meio quietão, né? Tem tweetado muito menos. Opa, jogou, parece, né, do celular dele. É, deve ter perdido o celular dele, deixou cair no vaso sanitário, sei lá, deu uma sumida, que é muito bom para todos nós. E como é que você, que está dentro do Congresso, sente essa aproximação? Ela existe mesmo? Não, não existe, não existe. Tem uma... existe um movimento do Congresso para blindar a falta econômica, né? Para que, independentemente do que aconteça no Palácio do Planalto, avance a reforma tributária em forma previdenciária, principalmente. Agora, a votação de ontem escancarou, né, o atrito do Congresso, do Parlamento com o Palácio do Planalto, né? Você teve explicitado ontem, por diversos líderes partidários, em discurso, a insatisfação com a postura do governo. O governo, na comissão especial, que analisou a medida provisória 870, tirou o coácio do ministro Sérgio Moro, e isso o próprio governo, relatório do governo, do líder do governo, o senador Fernando Pizeiro, e retirou a capacidade da Receita Federal de justificar o Ministério Público quando há indício de crime. O próprio governo fez isso, e essa foi a orientação do governo dentro da comissão especial, de votar para tirar o coácio do ministro Sérgio Moro e de fazer essa modificação na Receita. Na Câmara, a orientação do governo muda. E não só muda, como os líderes do governo passam a atacar aqueles que têm um posicionamento diferente. Posicionamento diferente, que foi esse posicionamento defendido pelo governo na comissão especial. Então, os líderes partidários foram induzidos a erro, porque a orientação do governo na comissão especial foi um, e depois esses mesmos líderes foram demonizados por se posicionar com o governo, num posicionamento do governo que mudou dentro da Câmara. Ou seja, eu falo para você votar A na comissão especial, você votar A na comissão especial, você tem a expectativa correta de que o posicionamento continua sendo A no plenário, você se posicionar A no plenário, e aí você é atacado por seguir aquele posicionamento que lhe foi orientado. Então, existe um atrito muito grande, acho que a gente está chegando no ápice da crise do Congresso com o Palácio do Planalto, e que depois da votação de ontem a tendência é que piore. O Kim, agora surgiu uma imagem, e viralizou, e quem apoia o MBL até se surpreendeu um pouco, e quem não apoia também já aproveitou para falar o que queria, que é uma imagem que a gente está mostrando aqui, para quem quiser nos acompanhar, que nos acompanha também nas nossas redes sociais, do senhor deputado com o Marcelo Freixo, que é o líder, a liderança do PSOL no Congresso Nacional. Essa imagem que você está, não sei, parece ali um café ali na Câmara dos Deputados, deveria ser tratado como algo normal, ou essa repercussão condiz do que o próprio MBL vinha fazendo ao longo de toda a sua trajetória? Não, é óbvio que tem que ser visto como uma coisa normal. Você está no parlamento, ainda mais no café do plenário, e você precisa dialogar, não só dialogar, como dialogar todos os dias com pessoas que divergem de você. Eu sou o relator do Licença Bento Ambiental, era a minha pauta com o deputado Marcelo Freixo. Ontem mesmo me reuni com o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB, com o deputado Nilton Tato, do PT, também para tratar sobre o mesmo assunto, que a esquerda representa os anseios e as ONGs que têm mais ligação com a defesa do meio ambiente e a direita tem mais ação com o setor produtivo e lá na Lei Geral de Licença Ambiental a gente precisa conciliar essas duas visões. Se você acredita que dialogar com uma pessoa que pensa diferente de você dentro do parlamento é um absurdo, então você não tem espaço na democracia, é simples assim. E até dos tweets que vinham me atacando nisso eu respondi, bom, se você tem esse tipo de pensamento, não me interessa que você participe do debate aqui na minha sede e fique confortável para sair no momento que você quiser, como diria Nelson Rodrigues, de certos tipos, eu quero mais. Se você acredita que é um grande absurdo uma pessoa de direita conversar com uma pessoa de esquerda dentro do parlamento para debater uma proposta e tentar chegar, pelo menos em alguns pontos em comum, então você tem um pensamento autoritário que você não é liberal, você não é conservador, você simplesmente é o ditador. Isso é algo que a gente fala há muito tempo aqui, que quando a gente vê aquelas brigas, tanto para o Congresso, Vossa Excelência é um vagabundo, a mãe de Vossa Excelência, sempre com Vossa Excelência, ainda está na zona, esses dois personagens muitas vezes daqui a 10 minutos vão estar conversando no cafezinho, não porque aquilo que aconteceu no plenário foi um teatro, mas porque a política é feita de conversa. Você é um notívago, eu falo você até pela idade, o senhor me parece não caber tão bem aqui. Você é um notívago aí na Câmara dos Deputados, como é que você está sentindo essa relação com os políticos de outras vertentes ideológicas, como é que tem sido esse tipo de diálogo? A minha relação é bastante tranquila, tanto que agora eu tenho uma emenda para a PEC da Previdência, que busca permitir que na lei complementar, a gente permita que o trabalhador utilize a FGTS, que já é capitalização. Deputado, deixa eu só interromper o senhor, acabou de terminar o café da manhã com os jornalistas, o tradicional café da manhã do presidente com os jornalistas em Brasília, e nós tínhamos um representante lá que é o nosso Rodrigo Orengo, e o Orengo já adiantou aqui que tem coisa importante que saiu desse café da manhã que o senhor pode até comentar. Então, em vez de encerrar a entrevista e passar para o Orengo, eu peço para que o senhor aguarde um pouquinho na linha para que a gente saiba o que o Bolsonaro disse a respeito dessas manifestações de domingo, Orengo. Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia, deputado Kim Kataguiri, bom dia aos ouvintes. Acabou pouco, café da manhã, uma hora de conversa ficou com a imprensa, o presidente estava muito bem-humorado, fez algumas piadas e tocou nos assuntos mais importantes do momento. Começando pelas manifestações, Megali, o que disse o presidente? Que quem vai para a rua para defender fechamento do Congresso, fechamento também do Supremo, está na manifestação errada. Diz que essa pauta está mais com cara de Maduro, e Maduro lá na Venezuela. Diz também que não fez convocação das manifestações e que acredita que as manifestações são espontâneas. Já tinha dito por meio do porta-voz que ele não vai participar dessa manifestação. Aproveitando também o deputado que tem uma agenda liberal, eu tive a oportunidade de perguntar para o presidente sobre a pauta da medida provisória aprovada ontem no Senado Federal e também daquele destaque que trata da liberação das bagagens, do despacho de bagagem sem a necessidade de fazer lá o pagamento extra. Perguntei para o presidente sobre essa demanda, inclusive, que tem de mala liberal do Congresso Nacional para possível veto essa matéria com o argumento de que isso prejudicaria a chegada de empresas low cost, de baixo custo, para o Brasil. O presidente disse que ele tem uma agenda liberal, que ele defende medidas liberais, só que vai ter que avaliar muito bem isso. Até brincou que leva pancada de todos os lados quando trata desse tipo de agenda. Diz que vai tratar esse assunto e vai decidir aos 45 do segundo tempo. Ele tem 15 dias para decidir se veta ou sanciona essas alterações na medida provisória. E disse que, se depender do coração dele, ele vai sancionar essa liberação de despacho de bagagem sem a possibilidade de pagamento por parte do passageiro. Isso que passou no Congresso Nacional através de um destaque na alteração da medida provisória. Falando ainda de medida provisória, Megali, ele comentou também sobre a transferência do COAF, do Ministério da Justiça, para o Ministério da Economia. Tratou com naturalidade. Isso que continua no governo que não tem problema a respeito disso. Disse ainda, outro ponto importante que na semana que vem vai conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para definir como vai encaminhar o processo para aumentar o limite de pontuação na CNH de 20 para 40 pontos e também a vigência da carteira de habilitação de 5 para 10 anos. Se por medida provisória, para o projeto de lei, há o que vai conversar ainda com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E ainda falando do Congresso, eu tive a oportunidade de perguntar para ele também sobre a reforma tributária, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas é uma proposta que vem do Congresso Nacional, de origem do Congresso. O próprio presidente Jair Bolsonaro tinha se manifestado já nas redes, dizendo que pretendia encaminhar o texto, um texto do governo, ao Congresso Nacional. O que ele disse foi o seguinte, vai fazer um apensamento, até teve uma parte do ministro, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, explicando essa questão técnica. O governo deve fazer um apensamento, ou seja, utilizar já o texto em tramitação no Congresso e apresentar propostas que venham do Executivo dentro desse debate, que agora já vai para uma comissão especial. Sobre privatizações, disse que já deu sinal verde para o Salim Matar, que cuida dessa área, de estudos de concessão, privatização, para começar estudos a respeito da privatização, concessão, dos Correios. Perguntaram para o presidente se ele não abrir a mão ou não abrir a mão de alguma estatal, ele citou duas, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Portanto, essas duas estatais não serão privatizadas. Disse que no passado tinha uma postura mais estatizante, mas que foi convencido, conversando com pessoas que têm esse pensamento de entrega, iniciativa privada de algumas estatais, e, portanto, já deu sinal verde para os Correios. Falou ainda da polêmica em torno do líder do governo, o Major Vitor Hugo, depois do anúncio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre rompimento de relações com o líder do governo, em função de um meme, em função de desavenças até em grupos de WhatsApp. Ele minimizou isso, disse que o Major Vitor Hugo continua na liderança do governo, que não há problema, acredita que isso vai ser superado, até acertou um meme que ele compartilhou esses dias com a equipe de governo, numa brincadeira interna, disse que não houve problema em relação a isso. Então, foram alguns assuntos importantes, a gente sabe que estão na crista da onda, estão gerando muita repercussão, e tratou ainda de críticas que ele vinha fazendo à classe política. Quando ele fez uma crítica à classe política, a gente já sabe que teve reação negativa no Congresso Nacional, ele disse que quando fez essa crítica, ele se incluiu, inclusive citou que quem está hoje no comando do Brasil, desde Figueiredo, é uma classe política que deve ser criticada, lembrou do tempo dele de parlamento, quase 30 anos de parlamentar, disse que o Congresso era muito criticado, e até usou uma expressão assim, olha, se o parlamentar não conseguia aguentar críticas, pelo amor de Deus, então tratou de minimizar possíveis desavenças com os poderes. E falou muito de reforma da Previdência, a todo momento, por iniciativa própria, ele trazia o tema da reforma da Previdência, alertando que se a reforma da Previdência não for votada, pode faltar dinheiro até para pagar programas como Minha Casa, Minha Vida. Então foram alguns assuntos tratados nesse quinto café com a imprensa, quando o presidente reúne diversos veículos de imprensa para conversar, responder, e promove ali praticamente uma entrevista coletiva, mais informal, a gente não pode gravar, mas claro que a gente fica anotando todos esses pontos importantes. E o Megalho? O Rengo, em 10 segundos que o deputado está nos esperando, só uma curiosidade, o café da manhã tem aquela pompa que a gente está acostumado em Brasília, é o café da manhã que ele ofereceu. É muito simples, ao secretário do Estado americano. Tem leite de caixinha? Eu não vi se tem leite de caixinha, mas é muito simples. Tinha ali um café, tinha um bolinho, tinha um pão de queijo e mais um biscoito lá de queijo também. Era só o que tinha e um café, é muito simples. O Rengo ficou 24 horas sem comer achando que esse estelar se deu mal. Vai para o McDonald's agora. Valeu, Rengo. Valeu, obrigado. Um abraço. Deputado Kim Kataguiri, é muita coisa para comentar, então vou fazer duas perguntas mais genéricas. Primeiro, sobre essa declaração do presidente de que quem quer pedir o fim do Congresso deveria participar de manifestação na Venezuela. E a outra pergunta, o senhor, depois de cinco meses de governo, está convencido dessa conversão liberal do Bolsonaro? Olha, acho que ele tem, ele tem mudado, o governo tem cedido em determinadas posições. Ainda não acredito que ele esteja completamente convicto da reforma presidenciária, como ele faz questão de afirmar praticamente sempre que ele tem oportunidade, e mesmo a defesa, a falta de convicção da defesa, e eu vejo isso, essa mudança de postura no café da noite hoje como uma coisa positiva, ele por iniciativa própria começou a falar da urgência, da necessidade de aprovar a reforma presidenciária, já tem uma mudança de postura significativa, porque é uma das minhas maiores críticas justamente o presidente, ou a falta de empenho de comunicação do presidente em relação à necessidade e à urgência da reforma, que foi justamente o erro do presidente Michel Temer, que fez com que a reforma fosse absolutamente demonizada. Então, o presidente precisa tomar para si a responsabilidade, começar a falar da reforma, da importância da aprovação, os principais pontos que são modificados, e utilizar mais os meios de comunicação que tem à disposição para fazer essa defesa, e menos para gerar intriga palaciana ou para gerar mal-estar com o Congresso, como vinha sempre utilizado. E também vejo com bons olhos ele ter falado essa questão do Maduro, da Venezuela, da manifestação que não tem o viés de fechamento do Congresso nem do Supremo, porque é a postura que um presidente tem que ser justamente essa de não compactuar com esse tipo de absurdo. Agora, eu ainda acredito que o mote geral da manifestação seja salvo o conduto do presidente para ele fazer o que bem entender. E não acredito que ele seja saudável na democracia, pretende ser criticado quando ele erra, ser alojado quando ele acerta. Agora, por um incondicional, não acredito que seja algo que caiba num regime democrático. Deputado Kim Kataguiri, opa, diminui aí esse retorno por gentileza, Vitor. Deputado Kim Kataguiri, obrigado pela participação. Você está vendo como é que... que ele acerta. Obrigado.